Hoje eu tava brincando, mas o quanto é gostoso a gente ver alguém, o quanto a gente acha engraçado, quando a gente acha divertido uma maldadezinha, não é assim? Então, quando a gente expõe alguém, faz uma piada, tira sarro de alguém, a gente olha e acha aquilo muito divertido, então a gente dá risada, mas é uma risada meio sarcástica, não é? Mas é um prazer diferente dos demais prazer, não é? A maldade, então, ela também entrega um nível de prazer pra gente, sim ou não? Sim? Quando que é prazeroso? Na escola era prazeroso pra caramba, né? Quando a gente via alguém se dar mal, a gente morria de rir, não é? Sim ou não? Sim? Quando mais é prazeroso? Quando alguém tropeça e cai, tem gente que ri pra caramba. Quando alguém tropeça e cai, ela cai, faz o maior papelão, porque cai toda desengonçada, sem controle nenhum, né? E geralmente é aquela pessoa que tá sempre, né? Aí cai, você fala, ahá, olha lá, ficou toda torta, hein? A menina metida quando cai, é divertido demais, não é? Você fala, ah, como foi bom assistir isso. A menina metida, que toda hora tá assim, caiu de qualquer jeito, se espatifou, sim ou não? E às vezes a gente segura o riso, não é? E vai rir sozinho no banheiro, não é assim? Fala, nossa, se eu der risada, a pessoa vai ficar muito brava. Então o que você faz? Começa a fingir que tá séria. Nossa, quer ajuda? E por dentro você tá, ah, ai meu Deus, eu vou aguentar. Não é assim? Você fala, nossa, machucou? E por dentro você tá, cá, 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 cá. E você não ri também, segura o riso. Mas o que é que te faz tá dentro desse contexto? É a maldade, a tal da maldade. Então que vibração é a da maldade? Tem prazer junto, né? Tem prazer. Senão ninguém praticava a maldade, não é? A gente acha meio que gostoso a coisa, não é assim? Então a gente gosta de quem? Dos anti-heróis, não é? Não gosta de um herói que é um pouquinho mal? Qual herói que é muito legal? A gente acha que ele é um pouquinho mal. O justiceiro. O justiceiro. O justiceiro é legal pra caramba, não é? A gente acha muito legal, não é? E por que a gente gosta de ver esses anti-heróis, gente? Porque eles fazem coisas que a gente gostaria de fazer também, não é? Eles botam pra fora aquelas vontades que ficam sendo controladas por nós, não é? Então alguns têm umas atitudes assim que falam Nossa, que legal que é esse cara. Muito legal. Adoro ele. Por que será que a gente adora ele? Os ladrões da casa de papel. Alguém gostava dos ladrões da casa de papel? Eu. Quem? Eu. Então. Pois bem. Hancock. Hancock. Então tem toda essa parte da gente se identificar um pouco, não é? Com esse lado meio macabro, né? Mas só um pouquinho. Se for uma dose bem pequenininha, é legal. Mas se for uma dose maior, daí já não é mais legal, não é? Mas em doses homeopáticas faz bem. Um pouquinho de maldade, é isso? Desopila o fígado, né? Pois bem. O que a gente refletiu hoje sobre a maldade? O que a gente entendeu sobre a maldade? Que está ligado a uma necessidade da gente se dar o direito de praticar a maldade. E para isso eu tenho que me sentir vítima. Depois eu tenho que ter uma raiva. E através dessa raiva, quando eu tenho raiva, eu não me sinto culpado. De fazer o outro sofrer. Então a gente faz o quê? A gente provoca. A gente aponta o erro. A gente se torna vingativo. A gente evita amar. A gente dá frieza. A gente castiga. A gente fala que tem que falar um monte de coisa para a pessoa refletir, aprender. Né? Porque alguém tem que ensinar essa pessoa, não é assim? Só que a gente não consegue fazer isso se for aquele dia que a gente está bonzinho. Consegue? O dia que está bonzinho, o que a gente fala? Ah, deixa para lá. Né? Não vale a pena. Coitado também. Se eu falar isso, a pessoa vai sofrer, vai ficar triste. Então a gente precisa de um nível de raiva e de provocação. Correto? Para a gente pôr a nossa maldade em dia. Não há necessidade. Na verdade, a gente consegue ser muito amoroso sem precisar desse impulso, desse movimento, desse estímulo. A gente pode ser amoroso e ao mesmo tempo a gente pode ter discernimento e saber se impor. O que acaba acontecendo é que as pessoas têm medo, não têm coragem, querem evitar o conflito. Então elas têm que usar algum recurso. Aí o recurso é todo esse jogo que a gente faz para nos dar o direito de agora sim eu vou falar o que o outro merece ouvir. Né? Mas não tem necessidade. A gente não precisa ficar criando isso. A gente pode constantemente estar bem alinhado, sem sair do seu centro e quando perceber que alguma coisa está desalinhada, colocar limite. Falar as coisas, daquilo que eu estou vendo, ajudar. Mas aí ajuda não é porque eu estou com raiva. Na verdade, ajuda é porque eu quero mesmo que a pessoa entenda isso. Então a gente vai perceber que a gente vai usar até uma outra forma para ajudar, que é uma forma que é mais efetiva. do que essa forma que a gente acha que resolve, mas não resolve. Porque o que que chega primeiro? A energia. Então todo mundo aqui já teve a experiência de ver a mãe brava descarregando na gente. Já teve essa experiência? E aí quando a mãe descarrega em nós, o que que acontece? O que que chega primeiro? A energia, não é? E quando chega a energia, o que que a gente faz? A gente faz uma leitura óbvia. Tipo, ah, mas não faz sentido o que ela está falando. Faz, faz sentido. Só que você entende que ela não está falando porque ela realmente quer que você melhore. Ela está falando porque ela está puta da vida e está descarregando a raiva dela. Então tudo é percebido. A gente consegue perceber também a maldade do outro. A gente vê. A gente vê que a motivação da pessoa foi que ela ficou puta da vida. A motivação da pessoa foi que ela se sentiu rejeitada. A motivação da pessoa foi que ela não se sentiu amada. Ou que a motivação foi porque o dia dela foi um cocô. Ou porque ela brigou com o namorado. Falei, minha mãe brigou com o namorado. Então, uma vez que ela briga com o namorado, lá vem ela descarregando tudo. E a gente chama isso de descarregar. A pessoa que está nesse ato, ela não está achando que o outro está observando tudo. Mas sim, a gente sabe até porque que a pessoa está usando a maldade. E a pessoa justamente entra nesse descarrego porque ela também, nesse lugar de bonzinho que a Marcela falou, também é uma distorção. Porque a gente acha que o bonzinho é bobo ou é um fraco. E que o bonzinho deixa tudo para lá. Então, eu consigo deixar tudo para lá. E isso não é também um estar na bondade, na amorosidade alinhado. Que a gente sabe que isso não tem a ver ser bonzinho com não ter ação. Ação correta, não ter limite, não ter direcionamento. Porque nesse lugar, a pessoa fica engolindo, engolindo, deixando passar, deixando passar. Um dia ela explode. Aí ela faz isso. Vai para essa polaridade do descarrego. Ah, eu não aguento mais. Aí ela está aguentando um monte de coisa que não tem nada a ver com o contexto atual. Mas aí a pessoa fala isso, ela explode. Porque, na verdade, não precisaria. Se você está alinhado, você não precisa nem de um lugar nem de outro. Você consegue seguir com as coisas, da neutralidade. Bem vendo, ajudando pessoas, dando limite em pessoas. Não necessariamente fazendo maldade, brigando, xingando, castigando, se vingando. E tem aquele velho ditado que diz que o inferno está cheio do quê, gente? Boas intenções. Boas intenções? Por que tem esse velho ditado? Porque tem aquele que está sendo maldoso camuflado, não é? Porque aí ele fala, ah, eu só quero o seu bem. Não é assim? Então, a gente também consegue saber que, na verdade, a pessoa está camuflando algo, não é? A gente consegue perceber uma maldade camuflada. E a gente fica como? Puto da vida. Fica puto da vida com as boas intenções? Você sai para lá com a sua boa intenção, então. Não é? Não é assim? Então, na verdade, o que chega primeiro é a energia. Então, a energia, ela te conta tudo. Ela te conta exatamente toda a história. Você precisa de bem pouco tempo para entender o que está acontecendo quando você consegue fazer uma leitura energética, quando você está alinhado. Se você estiver muito alinhado, você vai perceber. Você vai saber. E o que vai ser determinante para você? A motivação verdadeira da pessoa. Ela está fazendo isso por quê? Ah, porque ela quer tal coisa. Não é assim? Então, a gente desconsidera, muitas vezes, a ação. E a gente vai entender o valor dessa ação pela motivação real que está por trás da ação. Então, a gente vai olhar. Por que a minha mãe está falando isso? Por que meu pai está falando isso? Por que a minha esposa está falando isso? Não é assim? Quantas e quantas vezes o meu filho não chegou para mim chorando que estava tudo muito ruim na vida dele. E eu falava assim, tá, deixa todo o drama de lado. Você não precisa fazer um drama. Fala o que você quer. Daí ele, tipo, ah, não, mas é porque está ruim mesmo. Eu falei, já estou te dizendo. Vou te dar o que você quer. Fala o que você quer. Daí ele, ah, eu queria mil reais para comprar não sei o quê. Tá bom, não precisa fazer esse drama. Você quer mil reais? Peça mil reais. Você não precisa me convencer de que você é um sofredor para poder ter ajuda. Então, as pessoas, elas encenam. Elas criam uma historinha para te convencer de algo que no final elas querem. Então, o que eu quero? Quero que você seja fiel. E o que eu faço? Falo mal de todas as mulheres piranhas. E o que eu quero? Ser piranha igual todas as mulheres. Mas eu não posso mais. Agora eu sou uma mulher direita, né? Então, a gente vai criando formas de usar a nossa maldade. Mas a maldade também está sendo utilizada porque a gente quer alguma coisa no fundo. Por que eu falo mal da mulher que tem a bunda sem celulite? Para o meu marido, para o meu namorado. Você viu que horror aquela mulher? Ela é péssima. Não é? Ela não é péssima, gente? Ela é horrível. É o tipo de mulher que você não tem que se relacionar nunca na vida. Não é assim? Mas o que é isso? É maldade. Por quê? O que eu quero? O que está por trás da minha maldade nesse caso? Tem uma inveja. Eu percebi que tem um risco potencial. Eu quero me defender, me proteger. Não é? Então, eu uso o recurso da maldade. Diminuindo aquela mulher. Para me sentir o quê? Melhor do que ela. Não é? Só que quando eu estou usando esse recurso, o que acaba acontecendo? Minha inteligência fica muito limitada, não fica? Eu subestimo esse homem. Que ele vai falar, nossa, que horror. Eu vou falar, ganhei. E ele está pensando, que horror. Meu Deus. Se eu sair com essa mulher, eu estou ferrado. Mas eu vou ter que dar um jeito. Não sei como. Deixa lá na lista de espera. Então, a gente vai criando uma história de que um acredita no outro. A gente vai usando vários artifícios mentirosos. E a gente vai deixando também de lidar com a realidade. Porque quando ele fala, nossa, que horror. Eu acredito. Mas eu só acredito porque, de fato, quem começou a mentira fui eu. Então, eu não quero ser visto. Então, quando eu não quero ser visto, o meu foco está muito em não ser percebido. Em ser convincente. E fazer o outro acreditar. Então, eu não enxergo todo da coisa. Então, essa maldade, ela acaba vindo contra mim. Eu mesma vou sofrer as consequências desse meu ato. Correto? Sim ou não? Sim. Isso acontece constantemente, né? Acontece constantemente? Acontece constantemente. Eu posso garantir. Porque eu ouço gente há muito tempo. Na minha vida. Então, essas coisas acontecem. Então, a gente usa um recurso raso. Muito infantil. Que me dá uma falsa sensação. De que agora eu sou superior. De que agora eu estou seguro. De que agora eu posso relaxar. Então, muitas vezes a gente usa o recurso da maldade. Para diminuir os outros. Pode ser pela inteligência. Porque eu estou com medo da pessoa ocupar o meu cargo na empresa. Pode ser por várias coisas. Mas a gente usa a maldade. E depois eu penso. Nossa. Como eu fui má. Como eu fui mal. Ou, às vezes, eu nem penso. O grande problema é quando eu nem penso. Eu vou passando por cima. E tipo. Isso é normal. Todo mundo faz isso. Preciso sobreviver. É assim mesmo. Ai, para que pensar nisso. Bora para o próximo. E vou colocando tudo em que lugar? No meu porãozinho, né? Está cheio de coisinha lá no porão. Né? Pois bem. Se eu não estou lidando. O que tem que começar a acontecer? Eu tenho que atrair alguém. Que vai espelhar tudo isso. E vai reproduzir um comportamento igual ao meu. Não é isso? Então, eu começo a ser a vítima. De fato. Não vou ser a vítima? Você é aquela que a pessoa vai falar mal. Vai diminuir. Né? E eu vou começar a atrair muitas situações conflitantes. Por quê? Porque a minha ação está sendo essa. Tá? Certo?